Fala galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui em Sorocaba, na CF Cadro. Chega aí Kaique. Valeu aí Kaique. Prazer, mais uma vez aqui no canal. Vamos pra cima. Hoje a técnica vai ser de? Muscle Snatch. Mas primeiro, vamos começar com aquecimento. E lembrando, técnica, técnica, técnica. Segue nós! Então galera, hoje a técnica é de Muscle Snatch. Partiu pro aquecimento agora. Vamos lá. Pegada do Snatch aberta. Posição inicial. Peito estufado, força selada. Olha a posição. E o ombro tem que estar na linha do joelho. Vamos lá. Barra acima do joelho agora. E aí estendeu. Foi. Esse vai ser o movimento. Mas aqui estamos por parte. Aquecimento. Mais uma vez. Bora lá. Posição. Barra acima do joelho agora. Foi. Estendeu. Finalizou. Esse vai ser o movimento. Lembrando, sempre quando ele receber a barra acima da cabeça, jamais ele vai friccionar. Porque aí não está estendendo o corpo. Bora. That's all I know that I'm unstoppable. That's all I know that I'm unstoppable. That's all I know that I'm unstoppable. É isso aí, Kaique, finalizamos o aquecimento, partícula com a peso na barra, bora lá, bora lá, bora lá, bora que o bicho dá. Bom, Matheus, puxar o bote por cima. Mostra o snatch, galera, exige muita extensão do corpo, se você não estende o corpo aqui, a barra não vai chegar, jamais vai conseguir levantar o peso, então estendem bastante o corpo, finalizem bem o movimento, vai fácil. A pegada, galera, é no no grip, lembrando, dedo pra dentro e aí os outros dedos fecham por cima, porque se você tiver no no grip, a barra vai escapar, e aí você vai usar muito antebraço, muita força, aqui você consegue ter uma boa pegada na barra, vamos lá, Kaique. O muscle snatch, você pode usar como o primeiro exercício antes de fazer um power snatch, um squat snatch, é um ótimo exercício pra finalização e extensão do movimento, vai te ajudar bastante. Tchau, 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 tchau. Sem problema, galera, bora lá. Mais peso, mais extensão do corpo, bora, pra cima. Então, galera, acabei de finalizar o muscle snatch, vou fazer agora o power snatch, porque um exercício complementa o outro, o muscle snatch serviu pra extensão e finalização do movimento, agora eu vou colocar a explosão junto com esses dois movimentos, com a extensão e finalização. Viu como ficou bem mais fácil? De um exercício, complementando o outro É isso aí galera, acompanha a gente Vamos lá, pra 120kg agora É isso aí galera, acabamos de finalizar mais um vídeo aqui Hoje a técnica foi de Muscle Snatch Se inscreva no canal aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário A técnica que você quer que a gente faça no próximo vídeo Valeu mais uma vez aí Caíque, tamo junto Vamos pra cima galera, valeu E lembrando, técnica, técnica, técnica Valeu